O que você precisa fazer no mundo é diferente? Como você o faz é diferente? Quando você fala de pressão, você não está falando sobre o que fazer e o que não fazer? Você está falando sobre o como fazer na vida? Se gerenciar uma escola de design está se tornando uma grande pressão, viver como um... o que quer que seja um empresário está se tornando uma pressão, não faça, vá simplesmente caminhar na praia, mas lá também existe pressão, não é mesmo? Então a pressão não é por causa do trabalho ou do cargo que você assumiu. A pressão e o estresse ocorrem porque você não sabe como conduzir seu corpo, como conduzir sua mente e como conduzir suas emoções. Este mecanismo humano, este é o dispositivo mais sofisticado do planeta. Você leu o manual do usuário? O problema todo é esse. Se você souber lidar com isso, as situações externas serão uma brincadeira. Até que ponto você consegue fazer esse jogo? Talvez você não consiga jogar como eu jogo, mas você vai jogar até a sua capacidade máxima e está tudo bem. Você não precisa jogar como outra pessoa, mas você deve jogar o melhor da sua capacidade. Se isso não for explorado, quando você estiver sob pressão, isso não será explorado. Quando você está sob pressão, quando está estressado, você não vive na sua capacidade plena. Até mesmo coisas bobas não podem ser feitas quando você está sob pressão. Se vocês tiverem um certo nível de calma e doçura dentro de si, seu corpo e sua inteligência trabalharão no seu melhor. Então, isso é sobre jogar com esta vida. Não é sobre provar algo para alguém. É só que, se você quiser ser bem-sucedido, é apenas o sucesso que no final todas as pessoas ao seu redor irão respeitar, ok? Se quiser ser bem-sucedido, você deve aprender a explorar seu corpo físico e sua mente no máximo que for possível. São apenas duas coisas. E, claro, explorar as situações externas. Mas, explorar as situações externas depende essencialmente de quão bem você consegue explorar a sua própria inteligência e o seu corpo. Agora, quando você está criando pressão em um certo nível, quer dizer que sua inteligência se virou contra você. Não está trabalhando para você, está trabalhando contra você. Ninguém precisa lhe fazer infeliz, você está em autoajuda. Então, você está dizendo que a felicidade só virá quando atingirmos o sucesso? Não, não, não. Eu não disse nada disso. Estou dizendo que somente quando você estiver feliz, seu corpo e sua mente funcionarão da melhor forma. Se eles funcionarão da melhor forma, depende da sua competência individual e das situações ao seu redor, como elas se desenrolam. O seu sucesso não se trata apenas de sua competência, também existe a situação. A forma como todas essas coisas se combinam é o que levará a um certo nível de sucesso. Portanto, estou falando que a maneira como você é é o primeiro passo, o que você faz é o segundo passo. Mas todo mundo está tentando resolver ao contrário, e isso nunca vai dar certo. Enquanto, o seu ajuste ou o seu risco não é o lugar seguro... O seu conversão, o seu risco não é o mesmo humano, Obrigado.